Deus é a igreja e o Papa do Senhor, amém? Amém! Vamos nos colocar de pé e adorar, exaltar o nosso Deus quem não puder, não tem problema Glória a Deus, glória a Deus Aleluia Deus, a glória ao seu nome Estou aqui para agradecer pela morte de Ele e ser a com Ele não só agradecer, mas ser a com Ele então agora como eu sempre digo eu gostaria que você desligasse agora de público ao redor não conversasse com ninguém, não se distraísse porque a presença de Deus abate todos os cultos a nossa porta e a gente que escolhe se a gente recebe ou não então eu peço que você não se distraia, preste atenção aqui agora o nosso Deus, amém? Glória a Deus 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 Amém. 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 Espírito Santo, meu consolado Espírito Santo, meu consolado E mesmo assim se importas comigo E mesmo assim mora aqui Amém. 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 Amém.